Chegou, meu amor? Pode ficar no seu canto aí. Eu não quero nem conversar com você. Aliás, eu não quero olhar na sua cara daqui uma semana. Eu não quero nem olhar na sua cara. Oxi, mas o que eu fiz foi tão gravar assim. Você sabe o que você fez. Então fica no seu canto aí, que eu fico no meu. E desculpa então. Não, eu não quero desculpa nem. Vai me desculpar não? Vou não. Sai pra lá, para de me alisar. Mas não dá pra nós dar uma aproveitadinha? Não dá não, não dá não. Não perdoe então. Não, eu não quero um negócio com perdão não. Não, pode ficar no seu canto. Tem certeza? Tem. Tá bom então, vou até virar de lado. Quer ficar só? Quero. Vou até virar de lado. Você quer ficar só? Então não merece mais daí. Acho que minha coluna tá doendo. Ajeitar minha coluna. Minha coluna tá doendo. Que sofre, Maria. Ai, que bom a coluna. É, meu amor. Eu acho que a raiva passou. Como assim, passou? A raiva passou, não dá aproveitadinha. Mas não faça mais não o que você fez, não? A raiva passou. Passou. Mas não passa mais não o que você fez, não? E aí, tu quer o quê? Eu quero mais aproveitar agora. Não, agora eu não quero mais não. Mas a raiva já passou. Mas eu não quero. Tu é bandida mesmo, sabia? Tu só gostou de provocar as pessoas. Contou na minha coluna aqui, quer fazer a massagem, não? Agora eu quero. Agora eu quero. Minha coluna tá doendo. Minha coluna tá doendo. Minha coluna tá doendo. Minha coluna tá doendo.